Avels e Mês Van Lima, o sucesso do momento Vem se apaixonar! Não faz sentido Ter essa mala na sala Tudo está terminando então Vejo outra vez sem chão Eu não tenho forças Pra segurar seu coração Vejo o mundo inteiro escapar Das minhas mãos É hora de dizer adeus Lágrimas escorrem meu olhar Só eu não vejo Que o nosso amor acabou a tempo Eu não estava preparado pra esse momento Te ver partir não foi o que eu sonhei pra mim Peço por Deus Fique mais um tempo aqui Só eu não vejo Que o nosso amor acabou agora É o fim de tudo Não dá pra continuar A nossa história É o último beijo Última declaração Você levou O meu mundo em suas mãos Levou meu coração Levou meu coração O sucesso do momento Van Lima Eu não tenho forças Eu não tenho forças Pra segurar seu coração Vejo o mundo em suas mãos Vejo o mundo inteiro escapar Eu não estava preparado Preparado pra esse momento Te ver partir não foi o que eu sonhei pra mim Peço por Deus Fique mais um tempo aqui Só eu não vejo E o nosso amor acabou agora É o fim de tudo Não dá pra continuar A nossa história É o último beijo Última declaração Você levou O meu mundo em suas mãos Levou meu coração Levou meu coração Van Lee, o sucesso do momento Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês Que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também Só pra assumir Sei que sou novo, sou ful de dor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Bota o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Abração a essa família linda Meu parceiro Amarildo Vanille Davi Luca Tamo junto Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também Só pra assumir Sei que sou novo, sou ful de dor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Bota o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar E essa música eu dedico com muito carinho Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa Você tá certa se você acha que vai me ganhar com esse teu corpo Acertou de novo e se imaginou Que eu ia por minha saudade na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca E se imaginou E se imaginou Que eu ia por minha saudade na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca Fala bonitinha Fala com o velho, bebê Rafael Seles Ô, musicão Vem com o velho Só pra relembrar Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho Carinho por amor Carinho por amor Carinho por amor Paixão por paixão Carinho por paixão Vandinho O sucesso do momento Avelcides.com.br Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Eu vou Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção Van Lima Van Lima O sucesso do momento Eu bem que te falei Que não tinha perdão Coisa que não aceitava Era traição Te homenageei Bem em cima do peito Pena que eu demorei Pra descobrir os seus defeitos Foi eu que vacilei Com essa situação Peguei você com outro Deitado no meu colchão De você e meu corpo Só restou a tatuagem No meu coração Saudade 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 Se arrependimento Matasse Não fazia tatuagem Eu bem que te falei Que não tinha perdão Coisa que não aceitava Era traição Te homenageei Bem em cima do peito Pena que eu demorei Pra descobrir os seus defeitos Foi eu que vacilei Com essa situação Peguei você com outro Deitado no meu colchão De você e meu corpo Só restou a tatuagem No meu coração Saudade 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 De você e meu corpo Só restou a tatuagem No meu coração Saudade Saudade Se arrependimento Matasse Não fazia tatuagem E essa música Dedico com muito carinho A toda a galera apaixonada Pede pra Deus abençoar Sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viagem No mundo Conheçam um pouco De tudo Que tenha pôr do sol Banho de chuva E vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo Tudo isso e muito mais Muito mais Ah, mas deixa aí Essa peça aí De cena É ficar longe Pra não te causar Nenhum problema Ah, mas deixa aí Te desejo bem E só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Vem se apaixonar Pede pra Deus abençoar Sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viagem Que vocês viagem No mundo Conheçam um pouco De tudo Que tenha pôr do sol Banho de chuva E vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo Tudo isso e muito mais Muito mais Ah, mas deixa aí Essa peça aí De cena É ficar longe Pra não te causar Nenhum problema Ah, mas deixa aí Te desejo bem E só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Ah, mas deixa aí É saber sair É saber sair De cena É ficar longe Pra não te causar Nenhum problema Ah, mas deixa aí Te desejo bem E só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Ravel Cidiz Mais uma do Valima Letra do meu parceiro Adriano Cruz Tamo junto, irmão Sucesso Só você mexe comigo É o meu amor É o meu abrigo Só você me faz feliz É tudo o que eu sempre quis Como você eu nunca tive igual É o amor mais puro Sobrenatural Não é algo passageiro É um sentimento puro e verdadeiro Quando tá perto Quero o seu abraço E o seu cheiro Fica aqui marcado Mas a distância é tão ruim Quero ter você aqui perto de mim Ai, ai, diacho Quando tá perto Já não sei mais o que faço Ai, ai, diacho Quando tá longe Me falta um pedaço Diacho Ai, diacho Ai, ai, diacho Quando tá perto Já não sei mais o que faço Ai, ai, diacho Quando tá longe Me falta um pedaço Diacho Ai, diacho Van Lima O sucesso Do momento Só você mexe comigo É o meu amor É o meu abrigo Só você me faz feliz É tudo o que eu sempre quis É tudo o que eu sempre quis Como você eu nunca tive igual É o amor mais puro Sobrenatural Não é algo passageiro É um sentimento puro e verdadeiro Quando tá perto Quero ter você aqui perto de mim E o seu cheiro Fica aqui marcado Mas a distância é tão ruim Quero ter você aqui perto de mim Ai, ai, diacho Quando tá perto Já não sei mais o que faço Ai, ai, diacho Quando tá longe Me falta um pedaço Diacho Ai, diacho Ai, ai, diacho Quando tá perto Já não sei mais o que faço Ai, ai, diacho Quando tá longe Me falta um pedaço Diacho Ai, diacho Estúdio é Meu parceiro ali Faz tomo junto Alô, meu parceiro Pé na paredão Faz uma pra você Estou na venda aí, meu irmão Segura nos pés Ontem foi lama demais Perdi o cartão do ponto Dormi no ponto de ônibus Com fardada firme e tudo Joguei tudo pro ar Bibi corote de canudo Eu procurei uma desculpa pra dar Não vejo um jeito pra explicar Pro meu patrão Pra justificar Eu me internei no ar Tomei glicose Pro porre passar Hoje eu não vou pro trabalho Hoje eu não vou pro trabalho Alcoolismo é doença E eu vou ter atestado Hoje eu não vou pro trabalho Hoje eu não vou pro trabalho Alcoolismo é doença E eu vou ter atestado Hoje eu não vou pro trabalho Hoje eu não vou pro trabalho Alcoolismo é doença E eu tô acamado Ontem foi lama demais Perdi o cartão do ponto Dormi no ponto de ônibus Com fardada firme e tudo Joguei tudo pro ar Bibi corote de canudo Eu procurei uma desculpa pra dar Não vejo um jeito pra explicar Pro meu patrão Pra justificar Eu me internei no ar Tomei glicose Pro porre passar Hoje eu não vou pro trabalho Hoje eu não vou pro trabalho Alcoolismo é doença E eu vou ter atestado Hoje eu não vou pro trabalho Hoje eu não vou pro trabalho Alcoolismo é doença E eu vou ter atestado Hoje eu não vou pro trabalho Hoje eu não vou pro trabalho Alcoolismo é doença E eu vou ter atestado Hoje eu não vou pro trabalho Hoje eu não vou pro trabalho Alcoolismo é doença E eu tô acamado Oh, coração apaixonado Eu caso Vem com o velho Olha esse mundo Lá fora o povo não quer nem saber Sem coração viver Vou viver Fingindo amor só pra fazer loucuras Mas eu te proponho A gente se entregar Pro verdadeiro amor Que nunca mais se esquece De se dar valor De se dar valor A minha vida é de viver Te amo Eu caso se você quiser Eu me amarro numa só mulher Eu te amo e provo toda a vida Eu caso com você querida Eu caso Assumo um compromisso O amor é maior que o juiz Eu caso pra te pertencer Eu caso e vou amar você Mas eu te proponho A gente se entregar Pro verdadeiro amor Pro verdadeiro amor Que nunca mais se esquece De se dar valor De se dar valor De se dar valor A minha vida é de viver Eu te amo Te amo Eu caso se você quiser Eu me amarro numa só mulher Eu te amo e provo toda a vida Eu caso com você querida Eu caso, assumo um compromisso O amor é maior que o juiz O amor é maior que o juiz Eu caso pra te pertencer Eu caso e vou amar você Eu caso se você quiser Eu me amarro numa só mulher Eu te amo e provo toda a vida Eu caso com você querida Eu caso, assumo um compromisso O amor é maior que o juiz Eu caso pra te pertencer Eu caso e vou amar você E essa música eu dedico com muito carinho A minha mãe e a todas as mães do nosso Brasil Essa é a homenagem do Valinho Pode passar o tempo que for Não vai existir nada igual Deus foi tão perfeito quando criou Um ser supremo e tão especial Não importa como ela é E nem importa de onde vem Não importa a cor nem a religião Importa é que todo mundo tem Mãe é aquela que gera É aquela que ama É aquela que canta a canção de Nina E que num abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota Que chama de filho Que pega na mão e te ensina a andar Te deita no colo e ensina a amar Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Só fala eu te amo, mãe Vai faltar água a mais Quero te agradecer Por me deixar nascer Sei que você passou noites maus dormidas Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida O sucesso do momento Mãe é aquela que gera É aquela que ama É aquela que canta a canção de Nina E que num abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota Que chama de filho Que pega na mão e te ensina a andar Te deita no colo e ensina a amar Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Só fala eu te amo, mãe Vai faltar água a mais Quero te agradecer Por me deixar nascer Sei que você passou noites maus dormidas Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Te amo, mãe Te amo Tá complicado Dormir sem teus abraços Acorda sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Falar de madrugada Na cama vacia Tá complicado Eu fico imaginando Eu fico imaginando que o final dá certo E que distância impede a gente estar perto Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus Não me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor Inventado Mas eu não tenho carro Mas eu não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Da sala de aula Escrevia nas paredes Ainda te amo Mas eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Da sala de aula Escrevia nas paredes Ainda te amo, amor Já faz dez anos Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor Inventado Mas eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Da sala de aula Escrevia nas paredes Ainda te amo, amor Mas eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Da sala de aula Escrevia nas paredes Ainda te amo, amor Música Oi, tô ligando pra saber como você está Consegui seu número com um amigo de bar Não desliga que isso não é engano Te ligar estava nos meus planos Só queria saber se o gosto do seu beijo ainda é bom Se ainda usa o mesmo perfume e aquela cor de batom Que minha roupa inteira borrava Se eu tivesse de intenso me fala É que a saudade tomou conta então Depois de tantas poucas que passaram na minha lista Depois de tantos planos você ainda na minha vida A favorita Você é a favorita Depois de tantos planos você ainda na minha vida A favorita A favorita Você é a favorita Só queria saber se o gosto do seu beijo ainda é bom Se ainda usa o mesmo perfume e aquela cor de batom Que minha roupa inteira borrava Que minha roupa inteira borrava Se eu tivesse de intenso me fala É que a saudade tomou conta então Depois de tantos planos você ainda na minha vida Depois de tantos planos você ainda na minha vida A favorita A favorita Você é a favorita A favorita A favorita Chegando ativar o modo carinhoso Vou ligar o modo safado De estilo venenoso Hoje eu quero mais que carinho e atenção Fazer amor gostoso com pegada e emoção Pra ser o cara perfeito tem que saber os dois lados A hora de ser santinho e a hora de ser safado Beijinhos e abraços é maravilhoso Mas o bom mesmo é saber fazer gostoso Eu hoje estou no veneno Eu vou pegar você de jeito O quarto vai ficar pequeno Minha pegada é sem defeito Eu hoje estou no veneno Eu vou pegar você de jeito O quarto vai ficar pequeno Minha pegada é sem defeito Abração meu parceiro Dilmar A voz de ouro Sucesso irmão! Van Lima O sucesso do momento Pra ser o cara perfeito tem que saber os dois lados A hora de ser santinho e a hora de ser safado Beijinhos e abraços é maravilhoso Mas o bom mesmo é saber fazer gostoso Eu hoje estou no veneno Eu vou pegar você de jeito O quarto vai ficar pequeno Minha pegada é sem defeito Eu hoje estou no veneno Eu vou pegar você de jeito O quarto vai ficar pequeno Minha pegada é sem defeito Van Lima O sucesso do momento Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo formengante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando minha massa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir Forças do amor e frases de sussurros Nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me rosca em teus cabelos Me afoga em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que morde fé e ataca a garra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo É pra se apaixonar É pra mexer com os corações Apaixonar Van Lima E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir Forças do amor e frases de sussurros Nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me rosca em teus cabelos Me afoga em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que morde fé e ataca a garra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo É assim que eu amo Uma vida mal acostumada Eu achava que tinha de tudo De repente deu uma virada E mudou meu rumo Um olhar que me olhou diferente Vi meu tudo ficando de lado De repente deu oi pro presente Tchau pro passado Me apaixonei Um desejo danado Tem espaço demais entre a gente Tá faltando eu aí do seu lado Do lado esquerdo pra sempre Do lado esquerdo pra sempre Uma vida mal acostumada Eu achava que tinha de tudo De repente deu oi pro lado De repente deu oi pro presente Tá faltando oi pro lado Tá faltando um passo pra baixo E um abraço pro primeiro beijo E um abraço pro primeiro beijo Tá faltando coragem E a nossa vontade ganhando do medo Tá sobrando um desejo danado Tem espaço demais entre a gente Tá faltando eu aí do seu lado Do lado esquerdo pra sempre 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 Do início foi assim Terminou tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu Quem terminou e quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar a tela E do meio pra sempre No final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo Abraço pra sempre Cada beijo no rosto que a outra boca tava Morria de raiva E ela tava mais linda E ela tava mais linda cada vez que olhava O senhor O senhor me não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Não me manda embora Sou preso na sua videira Só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah